Tô achando que nós vai pegar uma chuvinha, viu? Olha essa nuvem que tá aqui em cima da gente Violenta Fala galera! Primeira chuva da viagem aí Lá atrás, mó sol, velho E aqui nós tá vindo, escureceu Mas eu pensei que nós íamos sair fora da nuvem, né? Mais nada, aqui é só reta, reta, reta Olha lá o arbusto voando Agora que tá ventando é aqui, viu? Se liga, não sei se vai dar pra vocês verem aí, ó Os muchachos já estão tudo vestidos ali Você é louco, cara? Muito vento, mano, muito vento Olha, vê se vocês conseguem ver o capim voando ali, ó Tá balançando minha moto, cara E olha que tá pesado, hein? Deixa eu tentar filmar a porta ali E ali tudo claro e seco Vou desligar aqui, senão vai queimar o equipamento É, galera, depois desse temporal aí Eu não consegui filmar depois dessa parte que vocês acabaram de ver aí Tivemos que parar as motos porque não tava dando pra andar, velho Muita água e vento, água e vento Nós já vem aí, já Vamos lá olhar, se der certo alguém vem te chamar Beleza? É, água e vento Aí nós parou Aí era uma nuvem gigante Aí passou Passou essa nuvem Nós paramos aqui E... Chegamos aqui nesse posto Agora nós estamos procurando um lugar pra acampar Não sei se é aqui O cara falou no lugar dos caminhões Acho que é por ali, ó Procurando aqui um lugar Ver se dá pra gente dormir por aqui Fala, galera Como eu tinha falado pra vocês Tentar cobrir o microfone aqui pra não pegar vento É, nós tava no posto Axion ali Só que lá mesmo onde nós tava não deu certo, né? Aí o frentista falou pra gente vir aqui Onde tem um monte de caminhão parado É um pátio do lado do posto, né? E aí o Ed falou com a mulher lá Primeiro falou do banho Aí beleza Depois ela veio até nós Perguntou o que a gente precisava Eu falei que nós precisávamos de um lugar pra montar a barraca Cara, pessoal Quando eu falo que o pessoal da Argentina é da hora A mulher foi lá Perguntou Pediu pro cara Se a gente podia acampar aqui E conseguimos Banho de graça Nós vai já tomar banho ali também Sensacional Aí onde a gente montou, ó Debaixo de umas tamareiras aqui Cara, top demais Camuflado e tudo mais Hoje é 5 estrelas, né? Hoje é 1.000 estrelas, né? Na verdade Top, galera Graças a Deus Nessa viagem aí Deus vem abençoando a gente aí Só tranquilidade Valeu Agora vamos acabar de montar aí Fazer um rango Tomar banho e dormir Vamos juntos Aí, ó É nóis Todo mundo escondidinho aí Debaixo da tamareira E tudo de bom Olha a minha barraca aqui, ó Eu e a Judite Parado aqui do ladinho É isso aí Valeu, galera Tamo junto Até amanhã Ou até mais tarde Se eu for filmar mais alguma coisa Valeu E aí, galera Já tinha montado todo O acampamento Cravado as estaquinhas no chão E Mulher desse restaurante Que chegou lá, né? Pode tirar Pode sacar tudo Pode sacar Não pode ficar aqui E Deu 10 minutos pra nós sair Se não ia até chamar a polícia Aí o outro rapaz aqui O maluco da hora ali Da lavanderia de roupa Falou, não Pode ir Pro outro lado ali E ficar lá de boa Lá ninguém vai mexer com vocês, não Aí nós estamos Pegando as coisas aqui E levando lá pro outro lado Faz parte, né? Faz parte da vida Ela disse que o espaço é dela E É um direito dela, né? Se ela quiser falar pra gente sair Então nós fomos lá pro outro lado E tamo lá no Sosseguem Tô indo ali olhar se não tem mais nada Pra Deixa eu ver o nome, é Lachabela 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 O nome do Do restaurante Então vocês não comprem Nenhuma água aqui Nesse lugar Que aqui não vale a pena não Valeu Bom dia, galera Bom dia, bom dia Dormi igual um bebê De ontem pra hoje Graças a Deus Noite tranquila aí Dormi igual uma pedra Como vocês viram ontem Nós estávamos ali Embaixo das árvores, né? Mas aí a Dona do restaurante Aí mandou a gente sair E tal, beleza Aí nós viemos pra cá Dormimos nesse cantinho aqui Foi sensacional Tranquilidade aí Agora vamos desmontar aí O resto da Vamos desmontar o acampamento aí Tomar um café Seguir viagem aí, beleza? A meta hoje é Porto Mandri Não sei, né? Se é 700 quilômetros E começamos já a pegar bastante vento Se começar a pegar muito vento Muito vento aí Umas 4 horas da tarde Nós já encostamos e Dorme Então é isso aí, galera Valeu Vamos que vamos E continue aí Se inscreve Deixa o like no vídeo aí Tamo junto É isso aí, meu povo Esquentando aqui as máquinas Fazer um Cafézinho aí E marcha na boneca Estava ensinando pro Claudio aqui Como é que dançava um funk Ele falou que lá em Curitiba É sertanejo, né? Aí eu falei pra ele Que no São Paulo e no Rio É a dança do Creu A dança do Creu Sertanejo e rock Curitiba É, né? Pop house Mas é mais sertanejo lá, né? Bastante Aqui tamo fazendo um cafezinho Calentando lá água Ai, ai Cara Ontem foi muito louco, velho Foi muito louco Nós já tinha montado Todas as barracas Já tinha Feito a comida, né? Já tinha jantado Aí o Claudio Já tava até de Pijama já Pra pinotar na barraca A mulher chegou lá Não, não, não Não pode acampar Saca tudo Saca tudo Saca tudo É, sale fora Aí o Claudio Pô, mas a gente já ia dormir Já não, não Dois, dez minutos Para os teteirar tudo aí Deu dez minutos Pra nós desmontar tudo E sair fora Não deixou não A gente fica lá De jeito nenhum Pedimos, pedimos Até por todos os santos Pensa numa pessoa ruim, galera Ruim Nós tava lá de boa Não ia atrapalhar ninguém Mas ela não deixou, velho Aí tivemos que tirar tudo As barracas Já tudo montado Ia lavar as panelas Tive que guardar as panelas Tudo sujo Mas enfim Aqui estamos E dormimos bem também E foi sensacional Enquanto umas pessoas são ruins Outras são muito boas O rapaz veio de lá Do outro lado Procurar um lugar Pra nós dormir E falou Pode montar aí Pode ficar tranquilo Deu certo Então tamo junto Vamos que vamos Faz parte da vida Valeu Aí ó O fogareirinho Milhão Isso aí galera Vamos saindo aqui De onde a gente acampou Vamos parar no posto ali Os meninos vão usar o banheiro Lavar o rosto E Depois a gente segue Viagem aí Não dá pra passar aqui não Aqui também não Aqui vai ter que dar Aqui vai ter que dar Parar no posto Axiom ali Escovar a chapa Escovar a chapa Vou cerrar o wifi aqui E falar com o povo Já voltamos aí Meu povo Vou ó Tchau 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 Obrigado.